E olha só, para a grande parte dos jovens decidir a carreira a seguir é um momento bastante difícil, marcado principalmente por dúvidas, muita pressão. Em Presidente Prudente, uma feira tenta facilitar esse processo de escolha. Esse é um momento difícil para quase todo estudante. Escolher a profissão que se vai levar pela vida realmente não é fácil. E essa é a proposta da Feira de Profissões que vem sendo realizada por essa Universidade em Presidente Prudente. Auxiliar os alunos em suas tomadas de decisões. Durante toda essa semana, estudantes do ensino médio estão tendo a possibilidade de conhecer de perto a realidade das profissões. Está vendo, deu o primeiro ou o novo? Ah, entendi. É o caso do Nicolas. O estudante pretende cursar medicina e teve a possibilidade de tirar todas as dúvidas e até simular uma aula prática. Não imaginava que era tão difícil fazer um ponto em uma pessoa, que na verdade nem era uma pessoa, era só um pedaço de silicone. Nessa semana, são esperados mais de 10 mil estudantes de várias cidades da região oeste. Ao longo dos 30 estandes montados na feira, os visitantes vão ter a possibilidade de participar de mais de 300 oficinas profissionais. O objetivo é a gente trazer os alunos do ensino médio e pessoas também que estão nas empresas, que ainda não estão fazendo um curso superior, para que elas possam conhecer as oportunidades que elas têm de formação. Então, não é nem para conhecer só os cursos, é conhecer a carreira, é uma feira de profissões, é conhecer o que as profissões fazem, o que cada uma delas, como cada um desses profissionais atuam no mercado. O evento é de graça e além das caravanas montadas por escolas e cursinhos da região, a feira também pode ser visitada de forma individual. Em cada estande é possível tirar dúvidas e obter informações sobre o mercado de trabalho. A universidade também vem realizando atividades de orientação profissional, para quem ainda não se decidiu. O popular teste vocacional é um método importante para avaliar as aptidões e vocações do estudante. E o Murilo adorou. Ele ainda está no segundo ano, mas já se vê trabalhando com tecnologia. Desenvolve muito a minha criatividade, que é um lado que eu gosto bastante, então eu gostaria de tentar cursar um vestibular para o curso de informática. Provavelmente vai ser a área que eu vou cursar mesmo, mas eu ainda não tenho 100% de certeza, mas é uma área que me instiga bastante. É o momento de tirar as últimas dúvidas, já fazer a inscrição e conversar para ter essa orientação também com quem já está aqui. Exatamente. Eu estou tendo essa experiência em casa. Estou com um filho nessa idade de escolha profissional e tem esse conflito. O que fazer, como fazer, para onde ir, como seguir. Então é bastante confuso que vocês consigam fazer a melhor escolha possível e não se prendam. A profissão não precisa ser para toda a vida. Pode ser um ponto de partida. O importante é ser feliz. A meta é essa. O dinheiro vem com consequência. Às vezes não vem tanto como a gente gostaria, mas felicidade já é 90% do sucesso.